AutoKit, eu vou te apresentar um produto agora, dá uma olhada aí no painel do seu carro, vê como é que ele tá. Quer dar uma embelezada, valorizar o seu carro? Então você tem que colocar um produto como esse aqui que eu vou te mostrar, viu? Que é o AutoKit, aliás a resistência disso aí é um absurdo, né? Sem dúvida, é um produto importado, é um PETG, tá importado diretamente dos Estados Unidos. Só a PowerPlast hoje tem esse produto, com alta tecnologia de ponte. Então fabricado hoje aqui no Brasil pela PowerPlast, com alta tecnologia mesmo. Tem até robô nessa fábrica que a gente tá te mostrando agora. Agora, modelos também, tem muitos modelos, quantos são? Exatamente, são 24 modelos hoje que nós temos, estão lançando aí a cada 10 dias novos produtos. Tem lançamentos então a cada 10 dias? Sem dúvida. Tem três texturas pra você escolher também, tá? E como a gente disse, a resistência, a gente resiste a alta temperatura também. É um material com garantia, vocês estão um ano de garantia, né? Um ano de garantia com certeza. É tudo importado, o material inclusive é importado também. O robô é um robô importado do Japão, tá fazendo um corte perfeito, então temos alta técnica pra poder fazer. Agora, além de valorizar o seu carro colocando um kit desse, um Auto Kit, você, se eu quiser, por exemplo, um modelo diferente, vocês fazem pra mim? Sem dúvida, é só procurar o departamento comercial que a produção estará desenvolvendo aí pro mercado ou pra você um produto específico pro seu carro. Então faz o seguinte, dá uma olhada no seu carro, se você achar que vale a pena ou você que tá interessado. Tem um ponto de venda, quer trabalhar com revenda, né? Desse produto aqui que é o Auto Kit, que é muito legal, já tá fazendo muito sucesso. Dá uma ligada pro telefone 4366-3488.